No Cerrado, a atividade chegou nos anos 2000, mas ainda é pouco tecnificada. Agora, a grande procura pela carne e a pouca oferta de animais tem feito o pecuarista olhar para o setor de forma mais profissional. Para garantir bons rendimentos, os criadores estão investindo em melhoramento genético, um diferencial quando se trata de formação de rebanho. Na alvinocultura, o nome do animal depende da idade dele. O cordeiro é um animal que é de zero até o início da sua puberdade, que vai ser em torno de 5, 6 meses. Esse é o cordeiro. Após isso, ele já é um animal jovem, vai ser um borrego. Borrego é um animal, então, dos seus 5, 6 meses até aproximadamente 12 meses. E aí sim, um carneiro. Na questão das fêmeas, cordeira, 5, 6 meses, entra na idade fértil. Borrega, 5, 6 meses para frente, 12 meses, praticamente um ovelho. Na fazenda Estância das Pedras, município de Goianira, enquanto os ovinos pastam, o cão da raça Pastor Maremano Abruzes fica de olho, guardando o rebanho. A criação é do advogado Rodrigo Carvello. Há quase 10 anos, ele se tornou também um pecuarista. Depois de ver que faltava carne de cordeiro no mercado. Agora, trabalha com o melhoramento genético dos ovinos. Precisávamos de carne de ovinos, porém, quando achamos, achamos com um preço muito alto e a qualidade não era tão boa. Enxerguei aí um nicho, decidi criar. Ao criar ovinos de corte, eu vi que eu precisava de um reprodutor de qualidade. Foi quando eu enxerguei o segundo nicho, que era a criação e seleção de animais puros. Os animais são da raça Dorfer, que tem esse capuz preto na cabeça, e a White Dorfer. Como o nome já diz, a pelagem é toda branquinha. São resultado do cruzamento de outras raças sul-africanas, que se adaptaram bem ao cerrado brasileiro. As duas raças são oriundas da África do Sul. No mesmo dia, elas pegam mais de 40 graus durante o dia e chegam até temperaturas negativas durante a noite. Tem predadores violentíssimos lá. Então, é uma raça muito bem adaptada. Chegou ao cerrado, caiu como uma luva. As espécies foram criadas principalmente para o mercado da carne europeu. E os pecuaristas brasileiros trouxeram para cá no começo dos anos 2000 com a mesma intenção. Eles começaram a aparecer mais frequência no Brasil. Nordeste, São Paulo, foram os precursores. Como já tinham feito na África do Sul e teve um grande sucesso, e a África do Sul chegou ao mercado europeu, o brasileiro também pensou nessa capacidade de, como aqui no Brasil nós temos uma área de pecuária muito extensa, então a capacidade também de produzir um cordeiro de qualidade. O interesse pelas raças veio da quantidade de características positivas, facilidade de manejo e um desempenho melhor. A questão dele ser um animal deslanado ajuda também em alguma questão de criação. Às vezes o criador não quer ficar tosqueando o animal. O cara quer poder fazer ou ver cordeiros o ano inteiro. Tem um crescimento acelerado, um ganho de peso acelerado. Na propriedade do Rodrigo, para garantir animais de elite, ele começou a selecionar o rebanho através do monitoramento. Todos os animais, do dia que eles nascem, eles começam a ser observados e ter as anotações. Selecionamos docilidade, habilidade materna, força leiteira, resistência a doenças, resistência a verminose e principalmente o ganho de peso. A reprodução é 100% assistida. Para cada fêmea existe o reprodutor ideal. Com a seleção genética, os reprodutores contribuem para o crescimento do rebanho. São úteis na atividade por até 7 anos. Esse aqui é o greca. Com apenas 8 meses de idade, foi grande campeão nacional baby. Agora, com 2 anos e 10 meses, é o grande reprodutor aqui da fazenda. Gera cerca de 40 animais de inseminação artificial e mais 40 de monta natural. Ele é usado em transferências de embriões, tem venda de doses, venda de embriões de filhos deles. Alguns reprodutores são vendidos jovens, para outras fazendas multiplicarem o rebanho de corte. E o criador ainda tem mais opções de lucro. Também temos a venda de embriões, matrizes e doses de sêmen. O manejo dos animais é feito por um sistema de pasto rotacionado em piquetes. Eles respondem com ganho de peso rápido, o que diminui os custos de produção. Tem que comer capim até para se tornar lucrativo. É dado ração? Sim, na época da seca e para os animais de competição. A conversão alimentar do ovino é muito superior à do bovino. Enquanto um bovino, para fazer 1 kg de carne, ele tem que comer de 12 a 16 kg de matéria de capim, o ovino com 4 kg, ele produz 1 kg de carne. O tempo de manejo do animal até o abate também é menor. No período de gestação de uma vaca, a ovelha vai parir, vai criar e você vai vender esse borrego no mesmo tempo. Comparado com a bovinocultura, o custo de produção de ovinos chega a um terço. E a remuneração é quase o dobro. A transferência de embriões de uma fêmea para outra é mais uma aposta do criador e é feita em um laboratório de São Paulo. Resultado? Mais cordeiros em menos tempo. A transferência de embrião é o caminho mais rápido de multiplicar o rebanho com qualidade. Você consegue muitos animais com aquelas características do cruzamento desejado num espaço de curto bem reduzido. Outra grande estrela aqui da propriedade é a Spark, uma ovelha de 5 anos que é grande campeã na doação de embriões. Só na última coleta foram 26. Destes, geraram 21 animais. E além disso, agora ela está prenha. Na monta natural, uma ovelha vai ter naturalmente 3 partos a cada 2 anos. Colocando aí um filhote e meio por parto. Na transferência de embriões, eu consigo isso por coleta. A cada 3 meses eu consigo uma fêmea razoável, 5 filhotes. Os cordeiros passam os primeiros 90 dias de vida no Creepy Feeding, um espaço reservado para comer em ração entre uma mamada e outra. Boa alimentação aliada à genética fazem animais cada vez mais precoces. Rodrigo, esse animal aparentemente parece ser adulto, mas não é. Não, é um cordeiro de apenas 80 dias. 80 dias. O pezinho está aí complicado também. Tá, o peso não está mais leve, não. Ele foi pesado agora, está com seus 28 quilos. Quando o leite materno não está disponível, os cordeiros recebem um tratamento todo especial. Essa cordeirinha aqui tem apenas 25 dias de vida. Infelizmente, a mãe dela morreu. E agora, o trato dela é assim, ó. Na mamadeira. De duas em duas horas, todos os dias. Com muita fome, sempre. Com a qualidade na produção, os animais têm venda garantida. Tem borrego aqui que chegou a ser vendido com 20 dias de vida. O normal é após o desmame. Com quatro meses, cinco meses. O bom aproveitamento de carcaça é outro benefício. A carcaça do ovino é composta das seguintes partes. O pescoço, de onde se tira o neque. A paleta bem grande e forte, por causa de muita carne. Um animal comprido para tirar o short rib, o carré francês, o lombo, a picanha, pernil profundo para ter as ripas de costela. Muitas vendas de reprodutores acontecem pela internet. Existem inúmeras ferramentas de tecnologia que permitem a comercialização de reprodutores sem o comprador ter que se deslocar até a propriedade. O mercado brasileiro demanda muito pela carne de cordeiro, mas a oferta ainda é pouca. Quase 70% da carne consumida no Brasil é importada. É um mercado totalmente aberto, que remunera muito bem. Para o pecuarista, é uma oportunidade de negócios, mas para investir no setor tem que enfrentar algumas dificuldades. O cara precisa se tecnificar através de procuras de técnicos e ele mesmo procurando informação e associações com outros criadores. Ouvindo cultura, não é igual uma criação de boi. Não é um boi pequeno, como eu já falei. Ele tem exigência nutricional, ele tem o manejo diferenciado, ele tem os manejos sanitários. Outro gargalo, o cara, quando ele tem a tecnificação, ele produz direito. Ele vai ter um cordeiro bom. O cordeiro bom vende fácil. Quando ele não produz direito, ele vai ter um cordeiro ruim. O cordeiro ruim não vende fácil. Ou quando vende, a classificação do preço também é mais baixa. Terceiro, às vezes o frigorífico, por questão de desconhecimento, o frigorífico não quer abater o cordeiro. Ele acha que é mais difícil abater o cordeiro do que abater o gado, o que é um erro clássico do frigorífico. Mas quem já é ovinocutor quer continuar produzindo. Vale muito a pena. Na ovinocultura elite, que é essa que nós temos aqui, o retorno é de quase 50%, sendo que os produtores de carne vão ter um retorno bem próximo disso. E o diferencial da carne de cordeiro está na boca do criador. Além de ser muito macia, uma coloração rosada, tem um sabor único. A carne é uma delícia, a carne é saborosa. A questão de classificação dessa carne é uma carne que está no topo. Que criação bonita é essa, não é? E não existe outro caminho para chegar num rebanho de qualidade que não seja o investimento em genética. Na semana que vem tem mais Jornal do Campo. Aproveite bem o domingo. Aproveite bem o domingo.